O potinho do Jogueira é o nosso aí, onde vai estar? Meu Deus, o povo é genial, né? Sai do Jogueira é o nosso, opa! Tá aí, então! O leca aí joga! E aí, o leca, a stand-up e vamos começar a se sentir. Jogueira, você vai se libertar, né? Vida, Natal. O que você quer dizer? 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 Como você quer dizer? Como você quer dizer? Mas não me engano Mas não me engano Mas não me engano Mas dança de cheque Oh, eu gostaria Para ir a pesquisa Na river Ou a creek Mas eu não gosto Não gosto muito Como dança de cheque Agora eu vou dançar com você Ana, agora eu vou dançar com você Ana, agora eu vou dançar com você A coisa que eu quero dizer? Uma coisa que eu quero dizer O que você quer dizer que você quer dizer? O que você quer dizer? Teco em massa, na praga de novo a fotografia. Praga de Tachina, praga de público. Praga de Pachina, praga de público. Tchau, tô lá, tô aí, 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 tô aí. Ópa. Doce de foco e sana? Doce de prazo, né? Ótimo. Cuscena. Ótimo. Freddy na porta, seta. Machina. Bacana, beijo, beijo, beijo. Bacana. Ótimo. Freddy na porta, vamo. Cuscena. 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 Bacana. Freddy na porta. Cuscena. Freddy na porta, vamo. A opção do que você pode gravar e te smenta. Aqui. Onde está na minha… Onde está em usar? A gente pode gravar. A gente pode gravar a sua vida. Tchau, tchau. Obrigado.